É, talvez você tenha percebido que já faz alguns dias que eu não dou as caras por aqui. Que eu simplesmente sumi sem dar qualquer tipo de aviso e simplesmente falar qualquer coisa pra vocês. E eu acho que mais do que nunca eu devo uma satisfação pra vocês. E eu precisava de fato contar o que estava acontecendo e explicar o porquê disso tudo. Bom, já fazem 12 dias que eu não posto nenhum vídeo. Hoje provavelmente deve estar completando o décimo terceiro. E muitos de vocês já devem ter imaginado e já devem ter realmente entendendo o porquê do título. E sim, rapaziada. É um clickbait, tá? Eu realmente usei esse título pra poder chamar a sua atenção. Pra fazer com que você clique nesse vídeo e você me escute. Até porque eu realmente não sei o que está acontecendo. Porque simplesmente o meu canal estava numa época muito boa. E simplesmente despencou. Tipo assim, não caiu. Simplesmente foi tudo por água abaixo. Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer esse tipo de vídeo. Mas eu me senti necessário. Porque eu já não tinha mais ânimo nenhum de estar continuando o que... Esse canal, tá? Eu sinceramente pensei em deletar ele. Fazer alguma outra coisa. Mas algo aqui dentro de mim me impediu. Eu sei que tem muita gente que me acompanha e gosta muito dos meus vídeos. Então eu, por causa dessas pessoas, eu me senti na necessidade de poder trazer e falar isso pra vocês. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Se foi alguma coisa que aconteceu com o canal. Ou algo em específico. Ou se simplesmente vocês enjoaram de mim. Que esse simplesmente é o meu maior medo. Eu sei que eu estava deixando um pouco a desejar em alguns tipos de conteúdo. Mas eu sempre tentei dar o meu melhor. E ir atrás de trazer coisas mais legais pra vocês. Trazer vídeos diferentes. Vídeos que me deram horas de trabalho. E basicamente nada disso acabou corrigindo. Trazendo vocês. Querendo ou não, chamando a atenção de vocês pra estar assistindo o meu vídeo. E cara, por favor, não pula esse vídeo, tá? Conversa comigo. Escuta o que eu tenho pra ouvir. Porque como eu tenho pra dizer pra vocês. Eu não queria estar fazendo isso. De coração mesmo. Até porque eu não sei se é algo que foi culpa minha. Por algumas coisas. Por alguns conteúdos que eu trouxe. Ou se realmente aconteceu. Porque assim, o Bloxfruits, ele está há muito tempo sem atualizar. E basicamente o Bloxfruits, ele recebeu uma leva de muitos criadores de conteúdo novo. De pessoas que não jogavam Bloxfruits e começaram a jogar. E eu acho que basicamente o pessoal abraçou essas novas pessoas. Isso é muito legal. Porque a comunidade de Bloxfruits precisa de novas pessoas. Só que o Bloxfruits, ele é um jogo muito limitado em questão de criação de conteúdo. Até porque o Bloxfruits, ele não é um jogo que ele te permite ter muita criatividade. Ele não te dá liberdade pra você fazer, tipo, pegar fruta a qualquer momento. Tipo, se eu quiser ter várias frutas, eu tenho que comprar. Os criadores do Bloxfruits, eles não liberam algo que deixa com que a gente, que é criador de conteúdo, tenha facilidade e tenha liberdade pra poder fazer certo tipo de coisa. Porque imagina, a gente fazer, tipo, um conteúdo onde a gente pega uma conta no God Uno no começo. Tipo, sei lá, qualquer outro tipo de coisa. Mas ele não permite com que a gente faça isso. Então isso acaba dificultando muito a criação de conteúdo pra gente. E acaba meio que limitando a gente fazer as coisas. Então muitos desses youtubers que começaram a gravar, né, hoje em dia já estão simplesmente parando. Porque o Bloxfruits, ele tá há muito tempo sem atualizar. E a gente que é youtuber, a gente depende muito dessas atualizações. Porque são essas atualizações que simplesmente mantém os vídeos, que mantém o canal, que mantém as coisas. Então assim, simplesmente não atualizou. E eu não sei se foi isso que acabou acontecendo. Eu tenho muitos projetos, eu tenho muitas coisas. Eu tenho um projeto muito grande, né, que envolve eu e mais uma pessoa. Que eu tô muito ansioso, né. Isso foi uma das coisas que mais me animou a voltar. Pra poder trazer pra vocês. E mano, sim, o canal vai voltar, tá. Independente do que vai acontecer. Eu vou voltar a ser o Joãozinho que era. Ainda vou ficar devendo um pouco nas edições, né. Porque a gente, infelizmente, hoje a gente tá sem editor. E um editor falando honestamente pra vocês, não é uma coisa barata. Então assim, quando as coisas se normalizarem, o Joãozinho vai voltar. Vai ter toda a edição. A gente vai voltar com os dois vídeos por dia. Eu só acho que eu vou mudar um pouco a questão do horário dos vídeos que eu posto pra vocês, né. Não sei se eu vou postar às 9, igual eu postava antes. Talvez eu poste às 11. Ainda não sei. A gente talvez muda na questão quando for uma atualização. Aí eu posto mais cedo pra vocês. Mas isso daí é algo, né. Enfim. Eu vou continuar postando os dois vídeos. Eu vou voltar a postar os dois vídeos. Onde eu vou, o primeiro dia, o primeiro vídeo do dia vai ser de Bloxfruits. E o segundo vai ser de um outro jogo, né. Até porque esse é um canal de Roblox, tá. Ele não é um canal de Bloxfruits. Ele acabou se tornando um canal de Bloxfruits. Porque eu simplesmente me apaixonei pelo jogo. Gostei muito. E eu simplesmente não quis parar, né. Mas todo mundo sabe que eu comecei jogando outros jogos, né. Eu fui pro All Star Tower Defense. Eu joguei em Enemy Fighters. E, assim, o Bloxfruits, ele tá pra lançar muitos jogos muito interessantes, né. Até porque o Bloxfruits, ele se manteve no monopólio por muito tempo. E isso talvez é uma coisa que vai começar a cutucar eles. Porque, assim, a gente sabe que atualmente, The One Piece é o jogo mais importante, né. O jogo maior, né. O jogo mais, assim, atualizado. Que tem mais coisas. Mas o pessoal tá começando a cansar. É igual o Anime Fighters, né. O Anime Fighters, ele se manteve no topo por muito tempo. E aí, tipo, basicamente, ele achou que ele poderia fazer qualquer coisa. E chegou uma hora que, né. Eu não sei se foi por causa dos criadores do jogo. Mas, enfim. Ele acabou dando uma pequena enjoada. Bom, mas no Bloxfruits, ele basicamente tá começando aí pelo mesmo caminho. A questão é que o Bloxfruits, ele ainda tem uma liberdade de você, tipo assim, de ter um controle maior do jogo, né. Onde você pega uma fruta, você faz algumas coisas. Agora, no Anime Fighters, né. Tipo, não era exatamente desse jeito. Bom, de qualquer forma, né, eu vou colocar os meus projetos em dia. Tem muita coisa que eu queria fazer e vou fazer aqui dentro do Bloxfruits. Pode ter certeza. Eu sei que talvez eu tenha deixado pouca desejar em algumas coisas. Mas, é que nem eu falei. Eu precisava fazer esse vídeo. Eu precisava contar isso que tava guardado aqui dentro do meu coração. Inclusive, hoje, eu já gravei o próximo vídeo, tá. Ficou bem legal. É de um outro jogo. Mas, eu precisei gravar esse vídeo pra poder chamar a sua atenção. E pra fazer com que você volte a acompanhar o canal. E lembrar que vai ter dois vídeos todos os dias, né. Provavelmente, esse vídeo vai sair às 11, tá certo. Esse vídeo, o novo horário, será às 11. E o próximo vídeo, ele será às 17 horas, né. Que é um horarinho aí que eu acho que vai ser legal. Pra quem depois, sei lá, se você sair à tarde, você pode chegar no final da noite e acabar assistindo, né. Então, vão ser esses os novos horários que eu vou acabar postando vídeo aqui pra vocês. E eu espero imensamente de coração que, mano, vocês me apoiem e me ajudem muito nessa volta. Porque eu tô com saudade, de verdade mesmo, de jogar um Roblox. De jogar um Blox Fluids. De fazer as minhas coisas. Eu tava até treinando um pouquinho de PVP. Tava me saindo melhor. E agora, com esse novo projeto, eu quero fazer com que eu... Trazer coisas que eu não imaginava que talvez daria certo. E talvez vai dar certo. Então, eu tô empolgado. Em breve, eu estarei anunciando esse projeto, né. Vai dar tudo certo. Eu acredito. E logo, logo, eu vou contar pra vocês. Eu não posso contar porque, mano, é algo que vai ser muito legal. De verdade, eu particularmente não vi nada desse gênero. Então, eu acho que vai ser muito, muito legal mesmo. Beleza? Mas, mano, mais uma vez eu peço desculpa. Porque eu precisava fazer esse clickbait. Pra chamar a sua atenção. Pra fazer com que você clicasse nesse vídeo. E pra que esse vídeo entregasse pra maior quantidade de pessoas possíveis. E que elas realmente tivessem pra ouvir o que tem pra ouvir. Então, mano, amanhã, Joãozinho volta ao normal com o Bloxfruits. Mas hoje, depois, já vai ter o outro vídeo pra vocês que eu prometi. Beleza? Tem muita coisa que eu tenho pra fazer. Algumas novidades que eu encontrei sobre o Bloxfruits. Algumas teorias. Onde eu vou deixar tudo explicadinho, tudo certinho. Do jeito que, com certeza, vocês vão gostar. Beleza, mano? É isso. Muito obrigado. Deixa o like. Comenta alguma coisa, mano. Comenta algo, tipo, pra ajudar o Joãozinho. Vê que, né, tá... Pro vídeo encajar melhor. Então, comenta e deixa o like pra poder me ajudar. Beleza, mano? Tamo junto. Ah, e se você é inscrito e, sei lá, a notificação tá bugada. Se desinscreve e escreve novamente no canal. Que isso vai me ajudar. Beleza? Se desinscreve e escreve novamente. Ativa o sininho. Porque aqui dois vídeos todos os dias. Vamos embora, porque o Joãozinho tá de volta. E aí Obrigado.